O Canal Preto hoje chega a Salvador Para comemorar uma das festas mais tradicionais das religiões matrizes africanas Que é a festa de Iemanjá E hoje, esse ano especial, em 2019 Está sofrendo uma resistência Para a troca do nome para a festa do dia 2 de fevereiro Quando na verdade, desde sempre, foi chamada de festa de Iemanjá Salve Iemanjá, rainha do mar Otô, ia, otô É juntar todo mundo na nossa origem, como está aqui hoje Está aqui por quê? Porque é a fé de Iemanjá Todo mundo apoia para parar com esse recípro da cor e do axé também Cada cor com sua religião, o importante é isso Cada cor é o seu E eu adoro minha religião É a primeira vez que a gente vem aqui, a gente é do sul E eu moro abenço, assim Fim da Bahia de Todos os Santos Estou apaixonada Levanta a sua mão, vai! Isso é pra te levar no ilê Pra te lembrar do Badawe Pra te lembrar de lá Isso é pra te levar no meu terreno Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Isso é pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro Muito obrigado, Axé Muito obrigado, Axé Muito obrigado, Axé Ilumina o menino, ilumina Na estrada que vem agora É uma lé, é uma leme Quem tem santo é quem tem Quanto mais Pra quem tem outro Missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais E os oriçais Quanto mais Pra quem tem outro Missão e paz Quanto mais Pra quem tem ideais Todo mundo joga muito Em cima pra ser mais longe Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz a festa Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz um samba Faz um samba Joga mesmo, joga! Joga as armas pra lá Traz orquestra Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Faz a festa Axé Odo Axé Odo Axé Odo Como é que é, minha gente? Odo Vamos todo mundo virar Vamos virar pro mar Vamos virar pra Emanjá E a festa é dela Levante a sua mão e agradecemos, manhinha Pela sua bênção A tia é um A tia é mímio Ocoane é jeito de orum Oxósa na tutu Ô coria de sale Como o segundo pacuji Orumineque é pã Minha negu Ó sangue pelo dia Sacré-cré Ô Lodumare Ô Lodumare É Lossi É Lossi Caungi, tolu Levante a sua mão suavemente Pode olhar pra lá Esqueça a gente É ela, é dona da festa A gente vai cantar bem suavezinho Ô Lodum Axé Odo Axé Odo Axé Odo Palmas pra Emanjá Tchau Ô Lodum O dia de Emanjá A gente festeja A nossa mãe Emanjá É quem nos dá os peixes Pra nos alimentar Há muitas famílias que vivem no peixe Os pescadores E a nossa religião, né Que é de matriz africana Que a gente cultua, respeita o natural Que é a água, a terra, o ar e as matas Que estão destruindo nossas matas Acabando com o nosso mar E a gente precisa respeitar muito Essas águas sagradas de Emanjá De Oxum E cuidar de cada segundo Em cada segundo de nossas vidas dela E reverenciá-las sim Porque é daí que tudo nasce Tudo com respeito no dia de Emanjá Não existe nada mais especial Do que esta mãe Quero que estará A terra A terra A terra Verão Pra A terra O que é isso?